Olá, meus amores! Bom, como podemos ver, todos os peixinhos se encontram aqui. Molinésias, as pretinhas. Esse aqui é um Sumatra macho, porque ele tem laranja nas barbatanas, as cores mais fortes. As molinésias são essas pretinhas aqui, e molinésia macho, eu acho que são as que têm a barbatana de cima maiores. Essa aqui, por exemplo, eu acho que é um menino. Cadê? Cadê você? Esse aqui, parece que é um menino, tem a barbatana em cima bem maior. Deixa eu ver se eu acho uma garotinha. Aqui, olha o macho. Esse aqui, não é nem barbatana, como é que chama as nadadeiras que ficam em cima do corpo? Esse aqui é um espada macho. O espada macho, ele tem a parte de baixo da cauda mais longa, aparecendo uma espada mesmo. As fêmeas já não têm. Deixa eu ver se eu acho uma fêmea aqui, para mostrar para vocês. Esta aqui é uma menininha, outra menininha, outra menininha. E, ó, as duas grávidas continuam aqui na maternidade. Eu acho que a grávida que está do lado... Quer ver, ó? Vamos olhar melhor? A do lado direito... Eu acho que ela vai ter neném antes do lado esquerdo, hein? Mas, ó, a gente olha aqui na parte de baixo, não tem nenhum bebezinho. Geralmente, quando trocam de aquário, assim, sai da loja e vem para a nossa casa, geralmente elas explodem antes. Não, eu estou achando que é essa aqui que vai ter neném primeiro. Ela está mais gorducha, né, gente? Ó o barrigão. Compara com essa aqui, ó. É, a da esquerda está mais gorda. É, está bem agitadinha, tadinha. Enfim, qual que vai ter primeiro? Da esquerda ou da direita? O que vocês acham? Eu acho que é da esquerda, hein? Estou achando que é da esquerda. Que mais? É, Sumatra, cadê minhas colisas? Minhas colisas azuis, onde estão? Escondidinhas? Ah, achei, achei uma aqui, ó. Está atrás da plantinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver você, menina, aqui. Olha que bonita. Colisa. Viu? Já decorei os mal, hein, gente? Ó, eu estou recebendo muita mensagem, inbox. A maioria inbox da criançada, falando que está adorando a decoração do meu aquário. Bom, eu vou dizer, essas plantinhas aqui são artificiais. Porque se a gente colocar aquelas naturais, os peixinhos vão comer e elas se esfarelam todas e suja todo o aquário. Mas o que a criançada está gostando muito, gente, é da decoração. Aqui, ó. Este peixinho, esta arraia, esta estrela do mar, a minha mêmona cor de rosa, o barco com o meu caranguejo de olho torto, mostrando a língua, um barco afundado. Então, estão perguntando onde eu comprei. Na verdade, eu não comprei, gente. É a titia que faz. Eu faço tudo. Eu sou artista plástica. E a criançada está pedindo, então, para eu fazer e colocar na lojinha da página do Facebook a venda. Então, eu quero saber se vocês gostaram, se vocês querem mesmo. Ó, o detalhe da minha arraia, que bonitinho. Ela tem bolinhas nas nadadeiras. Só que assim, a tia tem o jeito próprio de fazer os bichinhos. Estão querendo que eu faça a Morgana, que eu faça o Rei, que eu faça o Pipoca. Então, a tia tem o jeito próprio de fazer. Então, quando a tia faz coelhinho, é o coelhinho do tipo da titia. Né? A galinha do tipo que a titia faz, a baleia do estilo da titia. Está vendo o sorrisão? Eu posso até tentar fazer o mais parecido possível, mas a tia tem um estilo. Não dá pra fazer. Eu não consigo fazer idêntico a um bicho. Olha lá, meu polvo, ó. Olha que bonitinho, meu polvo. Com o olhão saltado. Dá pra ver que ele tem um olho pra fora? Eu vou pôr de lado, quer ver? Aqui. Está certo que são bichos polvo de água salgada. E aqui o aquário é de água doce. Olha o olho dele saltadão. Então, a minha estrela também tem um o olhinho pra fora do corpinho, ó. Está vendo? Estrela do mar é de água salgada, arraia, polvo, caranguejo. Não, se bem que tem caranguejo de água doce, né? Olha o meu baú do tesouro aqui, ó. Está vendo? O baú do tesouro a gente pode encontrar em água doce também. É só ter a sorte, né? E tomara que tenha um tesouro bem grande pra gente ficar rico. A mêmuna também é de água salgada. nunca vi a mêmuna de água doce, né? Baleia. Mas tudo bem, não tem importância. O aquário é meu e eu ponho o que eu quiser, tá certo? Então, assim, o que que vocês acham? Vocês gostariam que a tia fizesse esses bichinhos pra colocar a venda, fazer pra todo mundo ter a coleção do canal animal de bichos? A tia sabe fazer um monte de bichinhos. Aí, o que não puder pôr no aquário, que não for de aquário, faz decoração na estante do quarto. O que que vocês acham? Pode dar de presente pra um amiguinho que tá fazendo aniversário. Aí, todo mundo começa a coleção de todos os bichos do canal animal. Vocês gostariam? Responde aqui pra titia, tá bom? E outra coisa, vamos fazer outra enquete. Pra quando vocês acham que vão nascer esses bebês? A da esquerda nasce quando? A da direita nasce quando? Vamos apostar? Vai ser legal, né? Pra ver quem acerta. Que nem a gente fez com os gatinhos. Quantos filhotes a Bianca vai ter? Quem vai acertar? Dos peixinhos, né? Porque eu sei que filhote vai nascer um zilhão. Agora, quando vai nascer? Eu não sei. Então, é isso, queridos. É isso que a tia coloca aqui. E, ó, não esqueçam de ir lá na página do Facebook, também é canal animal. Vamos lá clicar nos cinco estrelinhas pra aumentar o conceito do canal animal. Nove pessoas já clicaram nas cinco estrelinhas. Tá faltando vocês aí. Tô esperando vocês lá, tá bom? Cinco estrelinhas. Beijo, querido. Bom dia. Bom dia. Beijo. Beijo,